E você gosta do pai? Gosta do pai? E você gosta do papai? Fala pra mamãe se você gosta do pai É? Você ama o pai? Você ama o papai? Ai, calamba! Faz carinho meu pai, faz carinho meu pai Já faz carinho meu pai Ai, calama Você ama o pai? Você ama o papai Você ama o papai? Não é o papai? Você ama o papai? Tiga mamãe se sentar a calinha Dê-te pra mamãe Tchau mamãe Tchau mamãe O pai, faz pra ele. Quer o óculos do pai? Quer? Pode, senão o pai não enxerga. Opa! Opa! Tá bom, amor!